Música 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 O relatório de vulnerabilidade da FEPAM apontou que subiu para 14 o número de pontos impróprios para banho nas águas internas do estado. Os novos locais sem condições de banho são a Praia das Nereidas, em São Lourenço do Sul, e a Praia Junta ao Campo dos Pinheirais, na Pinvestre, em Tapes. Além destes, permanecem próprias as praias da Capilha, em Rio Grande, da Barrinha, em São Lourenço do Sul, e o Campo Municipal de Cristal. O balneário que haverá em Alegrete também segue em próprio para banho, assim como as praias da Alegria e da Florida, em Guaíba. Já o litoral norte apresenta totais condições de banho. A qualidade da água está sendo monitorada em 43 municípios, dos quais 57 pontos estão na região hidrográfica do litoral, 14 pontos na região hidrográfica do Guaíba e 12 na região hidrográfica do Uruguai. Alegria